Olá, gente! Vamos aprender a fazer banana frita crocante? Vamos lá? A inspiração na cozinha hoje vai ser banana frita crocante. Como eu não fico muito tempo em pé, o meu triciclo me ajuda demais nas minhas tarefas em casa. Ah, no passeio também, ele me ajuda em tudo, ele é o meu amorzinho. Confiram o vídeo e coloquem nos comentários o que vocês acharam. Descasquei as cinco bananas e cortei ao meio. Em um prato eu misturei farinha de rosca e fubá em partes iguais. Passa a banana primeiro na farinha, depois no ovo, depois volta na farinha. Se não quiser usar ovo, você pode usar leite ou água mesmo. Funciona do mesmo jeito, vai dar certo. Faz o processo em todas as bananas e depois vamos fritar. Ah, eu quero agradecer ao Zé Cavallari. Nós estivemos à noite, no domingo à noite, na casa dele. E ele falou assim, Jô, leva essas bananas aqui para vocês. Ai, olha, hoje eu fiz ela frita. Muito obrigada, viu, Zé? Enquanto eu estou empanando as bananas, eu já coloquei o óleo no fogo, porque é bom bem quentinho, para fritar e ficar crocante. Sempre lembrando que no processo de fritura, deve-se tomar muito cuidado. O óleo quente é perigoso. Tem que fritar com muito cuidado e crianças bem longe da cozinha, tá bom? Crianças longe, para evitar acidente, porque fritura é perigoso. Gente, agora eu vou experimentar a minha obra. Eu adoro banana frita. Quando eu fui em restaurante, eu como muita banana frita, fritura de carupa. Olha aqui, ó. Escuta o barulhinho, ficou crocante. Não ficou tão bonita, igual no grupo do restaurante. Mas, parece que ela ficou boa. Vamos experimentar? Ai, meu Deus. Ai, 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 ai. Gente, esse efeito da farinha de rosca com o fubá, dá uma crocância, um saborzinho da hora. Muito bom. Bom, sabe quem que me deu essa receita aqui? Foi a minha amiga Márcia. Ela fez essa semana, eu vi e eu falei para ela, eu quero a receita. E ela me mandou e eu fiz. Muito obrigada, viu, Márcia, por você ter me dado a receita. Outra coisa, eu confesso que a aparência da dela ficou melhor que a minha. Mas, eu na cozinha, eu dou uma cachetada, eu não sou lá essas coisas, eu só dou uma cachetada. Mas, com o rosto, muito bom. Amém. 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 Pessoal, não se esqueça de acionar o sininho, senão vocês não recebem notificação das minhas maravilhosas receitas. E se inscrevam no canal, assim vocês me ajudam. Amém. E se inscrevam no canal, não se esqueça de acionar o sininho, senão vocês não recebem notificação das minhas maravilhosas receitas.